Aí o João Paulo, sai jogando o bom goleiro dessa equipe do Atlântico. William Boltz, boa bola do Rick. Veio o domínio, tem a chance a equipe do Atlântico. Neguinho recebeu de volta, ele bateu! Gol! Neguinho! É do Atlântico! Gol! Abrindo o placar do ministro Costa Cavalcante, o segundo melhor ataque da LNF, mostrou porque tem números altos. De pé em pé, o Neguinho passou, pediu de volta, o Rick foi importantíssimo no lance, devolveu para o Camisa 17 que bateu de canhota. Sem chance alguma para o Deu Duque! Neguinho, o Galo está na frente e o Atlântico tem o... O Cauê está em quadra para cobrar essa falta, na verdade ele passou por ela, vem de jogada ensaiada, vai o Grilo, encontrou o companheiro, vem o chute! Gol! É do Atlântico! É de Richard com a 12! O Grilo entregou, deu o passe, o Camisa 12 bateu, essa bola de Zinho no meio do caminho e matou o Deu Duque! O Atlântico amplia, o Galo agora tem dois, o Foz, o Foz não tem, demais o Grilo, só na bola! Aí o Pele recebe na esquerda, puxa, pode bater de canhota, Deu Duque faz a defesa! Tem a chance, o Grilo! Deu Duque defendeu o Pele, Deu Duque espetacular! Mas não teve jeito! Gol! O Grilo! Um belíssimo gol do Atlântico! Numa blitz, né? Numa pressão enorme do Galo! Em duas oportunidades, o goleiro do Foz fez a defesa na terceira, não teve jeito, porque o Grilo mandou uma pancada cruzada! Sem chances para o goleiro! Grilo! Olha o Atlântico aí! O segundo gol, autoriza a arbitragem, correu, bateu! Gol! A José é do Foz Cataratas! Coraçõezinhos foram à boca! Mas ela foi para o fundo da rede! Ele bateu! O João Paulo tocou na bola! E ela foi de mansinho para o fundo da rede! José! Ufa! O Foz diminui! José! O Foz agora tem dois, o Atlântico tem três, Paulinho! Falta bem batida é aquela que entra, né? Isso! Então bateu bem o José, contou com o Pagé! Passou o Dudu! Vai o Pagé com a canhota! Ele bate! Gol! O Pagé é do Foz! Para levantar o torcedor no Costa Cavalcante! Ele mandou uma pancada! Ele sai até do árbitro! Saiu! Bateu! Ela passou por todo mundo! Teve um leve dizinho no bote! Matou o João Paulo! Pagé! Olha o Foz querendo voltar para o jogo! O Pagé! O Foz agora! Enquadra também! Veio o passe para trás! O chute! Golaço! Gol! Richard de novo! É do Atlântico! O William Bolt olhou! Aí ele ficou olhando! Para quem que eu vou passar? Ele jogou para o Richard! Que não precisou nem dominar! De chapa acertou o ângulo do Deu Duque! Sem chance alguma para o goleiro do Foz! Richard! Como será que fala Ui em tailandês? Aí, Tiagão! Desenrola para nós! É! Estou te esperando lá em Santa Rosa para aquele futebol, hein? Recebeu Grilo! Gol! Grilo de novo! É do Galo! Se o Richard acertou o ângulo esquerdo, o ângulo direito do Deu Duque, o Grilo acertou o ângulo esquerdo do goleiro direito dele! Uma bola! E só podia entrar ali! E entrou! Foi para o fundo da... A chance de fazer o terceiro do Foz! Partiu 99! Ele correu! Bateu! Gol! José de novo! É do Foz Cataratas! Também com muita qualidade! Se na primeira vez foi com drama... Dessa vez não! Bateu seco, firme! Ela passou por cima do ombro esquerdo do João Paulo, que não pôde fazer nada! José! Segundo dele no jogo! O Foz agora tem três! Domina o Richard! Ele bate cruzado! Essa bola desviou! Sobra para o Riqui! Gol! O Riqui! É do Atlântico! Mais do que competência, mais do que qualidade, a equipe também tem um pouquinho de sorte, né? Porque essa bola bateu em dois jogadores do Foz! E quando ela bate no Feitosa, ela vira uma assistência para o Camisa 11, que dá um tapa por cima do Deu Duque! Riqui! Alá Mbappé! São ali no banco de reservas! Tenta fazer a jogada! Foi só na bola! Olha o Cauê! Muito bem o Cauê! Só na bola pode bater para o gol! Gol! O Cauê! É do Atlântico! Começou e terminou, né? Ele roubou a bola! Ganhou no corpo! Jogou o adversário para fora da quadra! E mandou uma pancada cruzada no canto do Deu Duque! Cauê! O Atlântico tem sete! O Foz tem coisa ali! Tô irritado com a mesa 21! Gleidson! Errou o passe! Olha a chance do oitavo do Atlântico! Recebeu o William Bolt! Gol! William Bolt! É do Atlântico! Para fazer o oitavo do galo! Ele roubou a bola! Deu o passe e pediu de volta! O Richard entendeu! Entregou no pé do camisa sete! Que bateu com o gol vazio! O William Bolt! O Atlântico goleia! O Atlântico tem o... O... Malcom! É do Foz Cataratas! Que bola do Feitosa! No ponto futuro encontrou companheiro! O Malcom! Se apresentou! Se antecipou! Ao adversário! Deu um tapa para o gol vazio! Malcom! O artilheiro do Foz! O Foz agora tem quatro! O Atlântico tem oito! Paulinho! Sério! Vai para a cobrança o Feitosa! Ele vai encher o pé! Gol! Feitosa! É do Foz Cataratas! O Gleidson passou na bola! O Feitosa encheu o pé! Ela bateu nas pernas! Na perna esquerda do João Paulo! E foi para o fundo da rede! Feitosa! O Foz faz... Faltando 20 segundos vai acabar a partida! O Atlântico vai vencer! E tem a chance de fazer o nono! Gol! Ele apontou! É head-trick dele! Grilo de novo! É do Atlântico! Com muita inteligência! O gol estava aberto! Ela se ofereceu! Ele nem dominou! Ele já bateu de parte interna! E ela foi devagarinho! Cheia de curva! Para o fundo da rede!